Alain Remix Oficial Quando eu te dar um sorriso, teu me dá um beijo Vai tirar minha cabeça, vai perder o medo Tá comendo de amor, tá comendo de amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor se abrir Quando eu te dar um sorriso, teu me dá um beijo Tudo em você é lindo que eu ao teu desejo Tá comendo de amor, tá comendo de amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor se abrir E vai beijando a minha cabeça Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez Vai beijando a minha cabeça E virando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor Tá comendo de amor, tá comendo de amor E aí, deixa a página virar, tá comendo de amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em dor Fizinho de amor Uma liga, é uma liga, meu cardão Alan Remix Oficial